Rapaziada, GR6, MC Barones, tira o presente, vamos assim ó De jujo na cara, sem pose, sem risadinha Com cara de mal, pois não, não sou modinha Vários rodeiam, uns odeiam, é normal Mas como direi, os faladores façam mal De jujo na cara, sem pose, sem risadinha Não é modinha não, caralho A novinha me olhou, machucando o fruto da minha parede Que a bandida se perante, só ficaria o Alex Olha o bright que eu, final de semana, a cadeira mais solta Tirando onda no meu pão de furo, até que é Seu paz de sempre, é só o dia que der Porque ela sabe o que é, você da rede, moleque melhor que tá tendo Aí ó, 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 bagulho doido, aí eu mando no sapato É, GR6, o batalhão já tá formado, então se eu vou no campeonato Nós dizíamos, ó, né, ó, tá o Iago, tá o Pierre, tá o Jeluzão, nos toca É, bagulho doido, aqui não tem mais ninguém Falaram pra minha mina que me viram na favela Ontem deu maior caô, quase que eu terminei com ela Deu uma merda de...